Estamos aqui com o Poderoso Castilho aqui. E aí, Poderoso Castilho, como é que cê tá aí? Mais ou menos, mais ou menos. Tô mais ou menos, tô um pouco chateado hoje porque eu brinquei com meu filho Rubinho. Acordei lá no centro pra tomar um café gostoso pra caralho. O que a minha mulher faz? Adoro o café da minha mulher. A minha mulher é foda, porra. Então, sentei na mesa pra tomar o meu café tranquilo. Chega o meu filho Rubinho. O Rubinho está adolescente e agora tá bravo pra caralho. Tá parecendo que tá aqui é meu pai. Fala comigo, parece que é meu pai, moleque. Não pode, não pode. Então, cheguei na mesa, estava comendo meu café, refrescante. Ele chega, começa a gritar, começa a falar um monte de merda. Eu não gosto quando o Rubinho faz isso. Não gosto, fico meio chateado. Então, aí ele falando que o ovo dele não tava meio frito, não tava meio cru. Então, mas aí... Deixa eu levantar aqui. Não posso comer o joelho. Meu joelho é foda, por causa da tourada. Faço tourada. Não posso comer o joelho. Mas aí, como eu via dizendo, Rubinho reclamando do ovo. Já tava meio puto, porque a noite tive um sonho com o Tony Ramos. Sonhei que tava comprando carne. Tony Ramos atrás de mim pra perguntar se era friboi. E o que que importa que é friboi? É friboi, é frivar. É frio o quê, Tony Ramos? Mas eu tava puto com ele, porque eu não consegui pegar ele pra me descontar, pra me vingar. E aí, quando eu estava na mesa tomando café, o Rubinho veio com essa. Eu peguei a cabeça dele, assim. Fiz assim, no prato, assim. Pra misturar um pouquinho do ovo, porque ele disse que não tava bem mexido. Então, aí eu fiz assim. Quando eu levantei a cabeça dele, tinha ovo mexido em todo canto. Tinha ovo mexido dentro do nariz. Tinha ovo mexido dentro dos olhos, da cabela. O Rubinho parecia o pinto do ovo. Parecia o pinto do ovo, o Rubinho. Mas aí, ele foi ficando mais nervoso, foi ficando nervoso. Eu peguei o garfo que tava na minha mão, enfiei na coxa dele. Daí ele já foi se acalmando mais um pouco. Aí eu peguei a faca que tava na outra mão. Enfiei na outra coxa dele. Porque aí ele já tava mais calmo. O Rubinho foi se acalmando, se acalmando. Eu peguei ele aqui bem no braço. Diz, você é meu filho. Você não pode fazer isso com seu pai. Mas aí o Rubinho, depois desse momento de emoção. E de muita comoção, logicamente. Ele ficou mais tranquilo e me deu um grande beijo na bochecha. Mas, de resto, de resto tá tudo certo. Tá tudo bem. De resto, tá tudo maravilhoso. Beleza? É nóis. É nóis, o... O Dereiro do Castilho. É nóis.